O sírio de Nazaré tem muitos símbolos, um deles é o carro dos milagres, em que os devotos de Nossa Senhora de Nazaré depositam objetos simbolizando suas promessas. O carro começou a ser usado na grande procissão no ano de 1805, a pedido da Rainha de Portugal, Dona Maria I, para lembrar o primeiro milagre relatado da Virgem de Nazaré, a salvação do fidalgo Dom Fuas Roupinho, da morte num abismo. 14 carros compõem a procissão do segundo domingo de outubro. 14 carros compõem a procissão do segundo domingo de outubro.